Música 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 Me haguem te gozo y creci en América, creci en Holanda, creci en França Terán do Portugal camias de flama, lána cabul verde, ya no está acostumado Só que nunca sabemos que tá claro, só não sabe mais esperança, menos prato principal. E a gente gosta de crescer na América, crescer na Holanda, crescer na França. Tirando Portugal com este plano, agora acaba o verde e já não está acostumado. Só que nunca sabemos que esse nome só não sabe mais esperança, menos prato principal. E a gente gosta de crescer na América, crescer na Holanda, crescer na França. Tirando Portugal com este plano, agora acaba o verde e já não está acostumado. Só que nunca sabemos que tá claro, só não sabe mais esperança, menos prato principal. E a gente gosta de crescer na América, crescer na Holanda, crescer na França. Tirando Portugal com este plano, agora acaba o verde e já não está acostumado. Só que nunca sabemos que esse nome só não sabe mais esperança, menos prato principal. Isso não sabe mais esperança, menos prato principal. Isso não sabe mais esperança, menos prato principal. Isso não sabe mais esperança. Isso não sabe mais esperança, menos prato principal. De Flamance o Cabo verde, já não está acostumado. E é o t고요, de Portugal. Já não está acostumado. De Flamance, de França. E na João de Portugal. Já nos acostumar, já nos acostumar Já nos acostumar, já nos acostumar